Bom dia, vlog. Hoje é domingo, esse vlog tá saindo quase ao vivo aqui pra vocês. E hoje eu vim falar sobre viver em Portugal, não é mesmo? Eu estou num parque que eu acabei de descobrir aqui. Hoje tá tendo um evento na minha cidade, é Polis Challenge, alguma coisa assim. São alguns desafios, esse pessoal que gosta de fazer desafio fitness e essas coisas, e aí rola uns desafios assim por dentro d'água, tá muito legal. Eu tava vendo que a cidade tá entupida de pessoas, o parque tá entupido de pessoas. Eu tive que tentar encontrar aqui um lugarzinho mais reservado pra poder gravar. Mesmo assim, eu tô morrendo de vergonha, porque tá todo mundo passando ali do lado. E eu fico, ai, tá todo mundo me olhando, mas aí... Fazer o que, né? Ninguém paga minhas contas. Primeiro vim agradecer ao... Olha, gravar em parque é isso aqui, ó. Sai bom. Primeiro eu vim agradecer ao público do vídeo passado. Obrigada a todos que comentaram e engajaram. Então, gostei. Façam de novo nesse vídeo, mesmo que não seja o vídeo mais interessante do mundo. Eu imagino que o vídeo de compras tenha sido muito mais legal em termos de novidades. Tava pensando em gravar esse vídeo hoje com a Sai, porém ela tá trabalhando hoje. Eu acabei de sair de lá, fui tomar um cafezinho lá. Ela não ia conseguir gravar comigo e eu queria postar o vídeo hoje. Então, eu vou contar minhas experiências e depois, quem sabe, ela não venha aqui e conte as experiências dela sobre morar aqui em Portugal. Já chegamos em julho. Vai fazer um ano que eu me mudei pra cá. Eu saí da Irlanda, pra quem não sabe, né? Eu saí do Brasil em maio, fui pra Irlanda, passei dois meses na Irlanda e vim pra Portugal. Vim morar em Leiria. Dia 16 de julho vai fazer um ano deste fatídico dia que cheguei aqui. Então, estamos em comemorações de um ano de país novo. E as minhas impressões sobre Portugal, o que é que mudou desde que eu cheguei aqui, como foram todas as minhas experiências culturalmente falando e adaptações em um país que é parecido, mas também é muito diferente. Primeiramente, falando sobre o chegar até aqui, como foi que eu cheguei até aqui. Eu cheguei aqui como turista, assim como a Sainara. Eu vim como turista, alguns amigos nossos. Então, a gente vem como se fosse passar alguns dias de férias. Não é o método mais recomendado, mas foi assim que a gente veio, pois era assim que fazia sentido pra gente. Depois que a gente chega, a gente tenta tirar todos os nossos documentos, ter nossas documentações daqui. Então, comprovar que a gente está pagando imposto, comprovar que a gente tem o nosso NIF, que é a identidade fiscal da gente, como se fosse o nosso CPF. Enfim, ter todos os registros documentais do que são necessários. Pra isso, a gente precisa de pessoas que já tenham residência aqui em Portugal, que assinem documentos, que estejam responsáveis pela gente aqui. A gente teve essa ajuda muito grande de pessoas que já estavam aqui, que puderam ajudar a gente, que já tinham residência. Somos muito gratas por isso. E a partir daí, procurar emprego, pra conseguir um contrato de trabalho, pra dar entrada num papel que se chama manifestação de interesse. Que é você manifestando seu interesse de morar no país legalmente. Assim que eu cheguei aqui, já comecei a ir atrás de todos os trabalhos possíveis que pudessem me dar um contrato de trabalho. Tive um dia de treinamento num restaurante, tive um dia de treinamento em veterinário. Passei um mês trabalhando num restaurante e a pessoa não me ofereceu o contrato. Até eu, de fato, conseguir o trabalho que eu estou hoje, que foi na minha área, que me deu o contrato, que me deu tudo. Depois que a gente consegue este contrato de trabalho tão desejado, a gente aplica pra manifestação de interesse. Então, a gente dá a nossa morada aqui em Portugal. Então, tipo, aqui é meu endereço, então a gente precisa de assinatura, como se fosse assinatura reconhecida em cartório. A gente precisa mostrar que temos conta no banco, a gente precisa mostrar que tem um contrato de trabalho, que está recebendo dinheiro. Precisa mostrar que tem todos os documentos. A partir daí, a gente dá a entrada nesse documento chamado manifestação de interesse e entrega nas mãos do governo. Então, tipo assim, tem gente, tem amiga minha que chegou aqui em 2022, aplicou pra manifestação e só agora, em outubro de 2024, é que vai fazer a entrevista pra residência. Então, é um processo muito demorado. E enquanto esse processo não sai, a gente meio que tá presa a estar aqui dentro do país. As pessoas perguntam muito, quando é que eu vou visitar o Brasil? Não posso sair do país, assim. Eu posso sair, mas aí eu não vou voltar. Não tenho como voltar porque eles não vão aceitar a minha entrada, porque é como se o meu visto de turista já tivesse inspirado. Eu preciso que a minha manifestação de interesse passe pra próxima fase, que vai ser a entrevista da residência, né? Se gente que chegou aqui em 2022 está indo agora em 2024, quando é que vai ser eu, né? E aí, sobre notícias, o novo governo agora de Portugal acabou com a manifestação de interesse. Muitas pessoas que estavam planejando vir pra Portugal como turista para aplicar com a manifestação de interesse já não podem mais. Você, obrigatoriamente, agora tem que vir pra Portugal com algum tipo de visto. Então, ou você vem com o visto de estudante, ou você já vem com o visto de trabalho, ou você vem agora com o visto que eles deram, que é o visto de procura de trabalho. Então, você tem direito a estar três meses aqui procurando trabalho, e quando você encontra, você já aplica pra residência, e aí as coisas funcionam muito mais rápido. E você não pode trabalhar aqui estando como turista. Isso não pode acontecer. Mas a manifestação de interesse foi cancelada, tipo, não tem mais. Quem já estava aqui, que já tinha aplicado pra manifestação, permanece com ela, como eu e a Saynara, por exemplo, que estamos esperando. Mas quem vem a partir de agora já não pode mais aplicar pra manifestação de interesse. Tá, esse foi o contexto da nossa chegada aqui, como foi que a gente organizou para que a gente pudesse estar aqui, trabalhar aqui, pagando nossos impostos e fazer todas as outras coisas. De uma forma legal, mesmo que a gente ainda não tenha o documento oficial. Aí tá, sobre questão de trabalho. Muitos imigrantes, eu falo imigrantes porque aqui tem milhares de imigrantes. Então, não só tem brasileiro, apesar de que tem muitos. Tem outros vários imigrantes. Então, temos indianos, temos paquistaneses, a gente tem asiáticos, enfim. A galera tá aqui de todos os lugares do mundo. Então, muitos deles vêm pra trabalhar com parte de atendimento ao público, né? Então, eles trabalham nos restaurantes, que aqui chamam de restauração. Eles trabalham em atendimento de hotelaria, trabalham como recepcionistas de bar, enfim. Todas essas coisas que tratam mais do atendimento ao público. Eu trabalhei por um mês num restaurante aqui, num restaurante brasileiro. Mas, gente, não deu pra mim. Não aguentei. Foi nesse restaurante que eu conheci a minha amiga Leia. Então, este foi the best presente que esse trabalho me deu. O melhor presente que esse trabalho me deu foi a Leia. Eu não consegui passar muito tempo lá. E eu descobri que, realmente, eu não consigo dar, lidar com muitas pessoas e atendimento ao público. Eu trabalhei lá durante um verão. Inclusive, agora estamos no verão. Como vocês podem ver, esse sol maravilhoso. Mas, durante o verão, gente, todo mundo tá maluco. Todo mundo quer aproveitar o sol. Tá todo mundo doido. E as pessoas gostam de sair de casa. Então, tipo, era tudo muito lotado. Eram muitas pessoas. Eram gente muito estressada. Não tava dando conta de fazer isso. E aí eu saí, quentei e falei. Não, vou atrás de um trabalho na minha área. Vou atrás de um trabalho na minha área. Consegui um trabalho que é perto da minha casa. E tô adorando trabalhar lá até agora. Tá tudo muito bem. Tá tudo muito certo. Consegui o meu contrato. Consegui dar entrada em todos os meus documentos. E é isso. Parte de emprego aqui é difícil. Mas não é impossível. Apesar de que agora temos muitos imigrantes procurando emprego. Aqui, a parte de restaurante, tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, tá sempre chegando imigrante, pegando trabalho. E depois procurando um trabalho que interessa mais. Ela sai, por exemplo. Ela chegou, encontrou um trabalho na cafeteria. E ela adora trabalhar lá. Ela ainda não pensa em sair ou trocar ou ir pra área dela. Ela adora fazer o que ela faz. E tipo, eu fico feliz com isso. Eu vejo ela trabalhando e eu fico, nossa, gente. Ela entrega tudo lá no restaurante, no café que ela trabalha. Tipo assim, tem muitas possibilidades. Você pode chegar, procurar um emprego. Uma coisa que seja pra te dar... Abrir as portas para a parte de trabalho aqui. E depois procurar uma coisa na sua área com calma. Já que você já tem seu emprego. Já tá tudo garantido. Vai de cada um. Ou você pode simplesmente encontrar um emprego que você adora e ficar lá. Você vai fazer um ano no café, por exemplo. Então, pra mim, depende muito de como tá a sua cabeça no momento. A questão da moradia. Pra mim, essa é a parte mais financeiramente difícil. Porque os aluguéis aqui estão muito caros. E eu não acho que seja uma coisa só de Portugal. Eu acho que é uma coisa meio geral mesmo da Europa. Pela questão dos imigrantes. Então, é aquela coisa, gente. A procura tá muito grande. Então, os preços estão mais elevados. Tem gente que paga preços absurdos por lugares muito pequenos. Tipo a gente, por exemplo. A gente paga muito caro num apartamento que tem um cômodo só, basicamente. Que aqui eles chamam de T0. Aqui tem as nomeações de casas. O T1 é um quarto, o T2 é dois quartos, o T3 é três quartos. E assim sucessivamente. O nosso é um T0. Ou seja, é aquela coisa que é a sala junto do quarto. E o nosso, a gente tem a sorte da cozinha ser separada. A gente mora no centro da cidade. Se você morar mais afastado, obviamente, é mais barato. Mas, ao mesmo tempo, complica muito a questão da movimentação. Então, a SAI trabalha no centro, eu trabalho no centro. Morar longe não fazia sentido porque a gente não tem carro. E nem sabe dirigir. Então, isso não fazia muito sentido pra gente. Então, a gente quis encontrar uma coisa aqui no centro pra que ficasse viável pros dois trabalhos. Mas, antes de morar no centro e antes de ter o nosso lugar próprio, a gente morou em um quarto pequenininho. Logo quando a gente chegou, que foi da família que acolheu a gente aqui, que cuidou da nossa documentação, que ficou responsável pela gente, que é a família do Gabriel, que é, tipo, o Best da Sainara, o nosso Bef, como eu digo. O Bef F. Foi ele e a família dele que acolheram a gente aqui, que cuidaram da gente no começo, quando a gente chegou. A gente ficou na casa deles. Eu lembro, tava falando disso ontem, que eu lembro que era muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar no restaurante, né? Eu trabalhava num horário horrível, de meio-dia a, basicamente, 11 horas da noite. A Sainara trabalhava durante o dia e o Gabriel trabalhava durante a madrugada no bar. O nosso horário de se ver era, tipo, assim, duas horas da manhã. Era o nosso horário de convívio em casa, né? Então, duas horas da manhã a gente tava jantando e colocando os papos em dia. E o mal vi a Sainara, o mal vi o Gabriel, graças a Deus, tava todo mundo empregado, mas eu acho que hoje ele continua trabalhando no bar, ela continua no café, mas eu tenho um horário mais fixo, então a gente consegue se ver muito mais. Tá, e aí a gente ficou no quarto, lá no quarto na casa deles, quando a gente chegou. Depois a gente procurou um outro quarto mais afastado do centro. Assim, era bem grande o quarto, dividindo casa com outros brasileiros. E a gente passou lá, sei lá, seis meses. E aí a gente resolveu que queria um lugar só nosso, porque foi muito difícil dividir banheiro, dividir coisas. Era complicado pra gente que já tinha tido a própria casa, sabe? Então a gente, não, vamos procurar um T0 e a gente vai dar conta de pagar todas as contas. E aí a gente encontrou esse T0 e tá lá, tá adorando, tá, tipo, é muito bom. A gente pode receber as pessoas que a gente quiser. Pra gente é mais fácil, porque também no final do ano a gente vai receber amigos, vai receber família e a gente precisa de um espaço nosso e que a gente possa receber pessoas. A questão financeira de contas, por exemplo, eu, pelo menos, estava muito apreensiva com isso de nossa, a nossa energia vai ser por nossa conta, tudo vai ter que ser no nosso nome, a gente vai ter que resolver tudo. A Sai meio que tomou de conta pra ela de, antes da gente entrar num apartamento, de pegar a energia, de ligar o gás, de ligar a água. Tem até um vídeo aqui no canal que ela conta, ela mostra ela indo resolver coisas de gente adulta no centro da cidade. A gente começou a receber nossas primeiras contas. E a gente tá meio que aprendendo a, aprendendo e entendendo como é que funcionam os gastos aqui de luz, de água, de energia, de, enfim, todas essas coisas. Por exemplo, mês passado veio 60 euros de gás. Quase que eu me jogo do terceiro andar. Porque eu falei, não é possível. Veio 40 de água. Eu falei, meu Deus, tá vivendo quantas pessoas nessa casa? Mas, na verdade, tinha meio que acumulado por dois meses e veio tudo junto. Às vezes tem isso, tipo, vem a conta de dois meses, às vezes vem conta de meio mês. Como a gente já recebeu uma conta de gás de 6 euros, porque contou, sei lá, 5 dias. Então a gente tem que ir meio entendendo como é que vai ser. Mas a gente tá aprendendo agora que vai ser o nosso terceiro mês, recebendo contas. Aos poucos a gente vai entendendo como é que funcionam os gastos, o que é que a gente pode... Tipo assim, será que a gente pode usar lava-lúrsa todo dia? Será que não é melhor dar uma pausa? Será que a água quente? Sabe? Essas coisas assim. Falando agora sobre a segurança. É a parte mais impactante aqui pra quem chega. Porque, por exemplo, eu tô sentada no meio de um parque, gravando um vídeo com meu celular bem aqui, um microfone caríssimo nas minhas mãos. Meu Kindle tá aqui do lado, eu tô... E eu tô muito tranquila. Não tô o tempo todo morrendo de medo de ser assaltada ou qualquer coisa desse tipo. E é isso que eu acho muito bom. Porque, por exemplo, minha casa é há 10 minutos andando do trabalho. E eu vou andando todos os dias. A saída na área vai andando todos os dias. Gente, isso não me causa pânico nenhum. No Brasil, eu também trabalho... Já tive um emprego onde era, tipo, há 5 minutos a pé. Da minha casa, 5, 10 minutos. A maioria dos dias eu ia a pé. Mas, por exemplo, se eu tivesse levando algum equipamento muito caro, eu pedia Uber? É isso aqui? Pra eu pedir um Uber? Eu pedir um Bolt aqui? Eu tenho que ir pra um lugar muito distante. Se for perto, eu vou a pé, vou andando. É muito diferente. É tipo, ai, tô na rua, tô mexendo no celular. Tô sentada sozinha num banco, num parque. Tô mexendo no celular. E não me incomoda, não me deixa ansiosa, não me deixa apreensiva. Pra mim, ter consciência tranquila e fazendo qualquer coisa é muito bom. Às vezes parece meio bobo dizer isso, mas aí eu converso com meus amigos no Brasil e percebo que não. Pode parecer bobo, mas na verdade é importante que você possa viver sem estar o tempo todo com medo. Falamos sobre trabalho, falamos sobre nossa chegada, falamos sobre segurança, sobre casas e moradias. Como é a cultura portuguesa? Como foi ter que se adaptar à cultura portuguesa aqui? O nosso primeiro contato, meu e da Cainara, juntas com a cultura portuguesa já foi logo no avião. Quando a gente subiu no avião, que o cara perguntou qual era o acento da gente e ninguém entendeu nada. Eu olhei pra Cainara, ele olhou pra mim, a gente ficou se olhando. Até ele falar inglês, a gente tava lá se olhando sem entender. Eu não sei se vocês viram o vídeo de um MC que veio tocar aqui em Portugal e aí a entrevistadora pergunta alguma coisa pra ele. No bom dia, ele já não entende o que ela fala e ele já fica com a cara muito confusa. Calelinho, muito bem-vindo a Portugal mais uma vez. Direto para a Mega Kids, queres saber uma coisa? Andaste a reunir com o Ivandro e com a Soraya Ramos? Queres-me explicar? O quê? É basicamente assim quando a gente chega. Assim que você chega, que você tem o primeiro contato com o português. Eu lembro que quando eu tava trabalhando no restaurante, às vezes o pessoal pedia coisas e eu ficava assim, ó. Hã? Aí eu falava, só um segundo, vou chamar a minha colega. Aí eu chamava a Léa e ela dizia assim, minha irmã, está pedindo uma cerveja. Eu falei, mas amiga, por que ele pediu um fino? Aí tipo, eu entendi que aqui, em certas partes de Portugal, o fino é o que eles chamam do copo da imperial. Às vezes você realmente não entende o sotaque, às vezes realmente são coisas que eles falam diferente da gente. Eu já sei que aqui quando eles querem uma cerveja, eles pedem um imperial. Mas aí a pessoa me chega e me pede um fino? Não sei o que é isso. Aqui, ainda falando do restaurante, né, eles também têm um negócio tipo assim, quando eles pedem uma cerveja, eles pedem outra. Eu digo assim, mais uma? Aí ele fala, mais uma não. Uma. Aí eu fico, sim, né, o besteira, moço, pelo amor de Deus. Enfim, tem muitas coisinhas, detalhes, que você vai aprendendo ao longo do tempo. E eu até imagino que se vocês assistirem meus vídeos, tem... Eu digo muitas coisas portuguesas. Por exemplo, eles têm aqui o então. O então é tipo, oi, e aí, como é que tá? Eu chego na empresa e digo, bom dia. Aí eles, então... Aí eu fico... Então o que, gente? Aí eles têm também aqui o pois. Pra mim, foi uma das melhores coisas, porque funciona pra tudo. Se você não quer responder nem que sim, nem que não, você responde que pois. Tipo assim, sei lá, a pessoa dá uma opinião que você não quer expressar mais nada. Tipo assim, você simplesmente cansou. Aí a pessoa fala, ai, sei lá, essa rua aqui é muito feia. Aí você fala, pois. Você não disse nem que sim, nem que não. Você disse que pois. Então a pessoa entende como ela quiser. Pois é tudo. Então, tipo... Então a gente fala uma coisa muito óbvia. Ai, nossa. Hoje o dia tava muito frio. Pois. Eu adotei o pois pra minha vida. O que mais que eu adotei? Desculpa lá. Você vai discordar de alguma coisa. A pessoa fala, nossa, essa rua é muito feia. Você fala, ah, desculpa lá. Não é não. Essa rua é muito bonita. Culturalmente falando, assim, a língua, você vai pegando coisas porque é inevitável. Sabe aquela sua amiga que viaja pra fora, passa um ano morando no Fora falando inglês e quando chega aqui não lembra de mais nada. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe, falando sobre comida e temperar comidas e tal. E aí eu não consegui me lembrar o nome do curry. E eu falava, mãe, caril. Caril, mãe. Eu não sei o que é caril, mãe. Aquele tempero amarelo que a gente bota na comida, que tem um gosto muito diferente. Caril, caril. Até ela falar o nome de vários temperos e dizer curry. Eu falei, curry, curry. É isso. Às vezes você esquece. E tá tudo bem também. Mas você se acostuma à língua. Você se acostuma, você começa a entender. O seu ouvido vai acostumando muito rápido as coisas que eles falam. No começo você surta falando, nunca vou entender. Mas, gente, sei lá. Uma ou duas semanas você já começa a entender muito bem tudo que eles estão falando. Agora falando do jeitinho deles. Desculpa, portugueses que assistem meu canal, tá? Mas vocês são um pouquinho impacientes. É uma impaciência que é o jeito deles. Então, às vezes você recebe uma resposta atravessada. Que pra você foi atravessada. Porque você é acostumado a ter aquele cuidado nas coisas. Principalmente em atendimento ao público. Você tem aquele costume de ser muito mimado. E aqui eles não têm isso, minha filha. É tipo assim, não é uma resposta atravessada. É só uma resposta normal que pra você, brasileiro, parece atravessado. Porque a gente tem um outro tipo de costume. Eu acho até que eu lido muito bem com isso. É das respostas atravessadas. As meninas se estressam muito mais do que eu. Uma vez a gente estava na fila do supermercado. Aí a gente estava... Estávamos em três. E aí a gente comprou umas coisas. Estava passando. Na hora de pagar a gente falou, né? É pra... É dividido em três. Aí ele meio que olhou pra gente e perguntou assim. Vocês querem que eu vá fazer o cálculo? Olha o tanto de gente na fila. Aí a gente... Desculpa, mas as meninas ficaram putas. E... Eu entendo. Entendo. A putícia, sei lá, ele só estava constatando um fato. A gente poderia só ter chegado e dito o valor que a gente queria pagar. Às vezes tem gente que é realmente muito grosseira. À toa mesmo, assim, de brigar. Mas às vezes é só o jeitinho deles. Eu acho que pra quem trabalha com público é muito mais difícil. Eu trabalho com portugueses. Todos são portugueses. Mas como não é atendimento, pra mim é mais fácil de lidar. Então, tipo, eu não estou constantemente tentando me adaptar à língua deles. Eles me entendem e eu entendo eles. E quando a gente não se entende, a gente conversa. Mas atendimento ao público é diferente. Às vezes chega uma galera lá que é meio doida. Às vezes só vai brigando mesmo. E é uma coisa que eu acho muito legal aqui. Você não leva desaforo pra casa. Então, se um cliente lhe tratar mal, você não precisa engolir o choro e seguir. Não, você pode dizer assim, olha, desculpa. Pode sair do estabelecimento que eu não vou lhe atender. Tem uma galera aqui que é doida. E que quer respeito sem dar respeito, né? Claro, né? Que tem português que não aguenta imigrantes. Que odeia brasileiro. Que brasileiro é X. Que brasileiro é Y. Que indiana é Y. Que indiana é X. E meio que resume os imigrantes numa bolha só. Porque sentem que estão perdendo o espaço pra gente. Mas tem muito português que abraça a gente, sabe? Que cuida da gente. Que ajuda. Que, tipo assim, nossa. Se eu precisar, aquela pessoa vai estar por mim. Pessoas e pessoas, né? Tem uma galera mais tolerante. E tem pessoas mais intolerantes. E eu acredito que isso é em todo lugar. E por último, falando sobre rotina. Porque tá dando horário do almoço e eu vou almoçar com a saída. Pra mim, eu ainda acredito que esteja em fase de adaptação, assim. Principalmente porque a gente se mudou agora. Mas a gente tá conseguindo fazer as coisas funcionarem de um jeito muito bom. Eu tava conversando com a Leia hoje sobre finanças. Que, tipo assim, aqui, às vezes, tem gente que escolhe fazer mais de um trabalho. Trabalha uma semana num trabalho. Final de semana faz part-time em algum outro lugar. Que trabalha meio período pra ganhar mais dinheiro. Você faz essa escolha pra ganhar mais dinheiro. E você sabe o que você tá fazendo com esse dinheiro. Você vê pra onde é que o seu dinheiro tá indo. Eu disse pra ela que, tipo assim, Ai, no Brasil eu tinha esse dinheiro. Mas eu não sabia pra onde ele tava indo. Eu não sabia. Chegava até o dia do mês e eu já não tinha mais dinheiro. Mas também não sabia o que é que tinha acontecido com esse dinheiro. E aqui, posso dizer que eu não tenho mais dinheiro. Mas eu sei o que é que eu fiz com o dinheiro. Eu vejo pra onde o dinheiro tá indo. E aí ela falou que no Brasil ela tinha vários empregos. E mesmo assim, o dinheiro não dava conta. Então, financeiramente falando, é bom de ver que você consegue alcançar coisas com o que você ganha. E aí a gente tá montando o nosso apartamento. A gente tá fazendo nossas viagens. Agora que o verão chegou, é impossível ficar em casa. Eu entendo. Agora eu entendo. O tanto que você deseja um sol. O tanto que você deseja sentar numa praia. O tanto que você deseja estar tomando um sol. Assim, até ficar só a insolação do corpo. A gente também tá entendendo o clima. Agora que fez um ano. A gente já entende o inverno, o verão, a primavera, o outono. O que é que vem. O que é que vai ser ruim. O que é que vai ser bom. O que é que eu prefiro. O que é que eu gosto. O que eu não gosto. O que eu desgosto. Com o tempo, acho que a gente vai criando os nossos favoritismos. As nossas rotinas. E agora eu acho que a nossa rotina tá finalmente se acertando. Agora que a gente tem nossa casa. Tô olhando aqui, gente. Tem uma vespa aqui. Eu tô com medo de levar. A vespa não é um mosquito. Tô com medo de levar uma picada. A gente tá aprendendo sobre a nossa casa. Sobre as coisas que a gente tem que fazer. Quais são os próximos passos. A gente agora começou a conhecer mais lugares. A sair mais. É verão. Vamos aproveitar o sol. Então a nossa rotina tá sendo estudada. Mas muito bem aprendida e aproveitada. A gente tá tirando nossas primeiras férias. Tá fazendo várias coisas diferentes. E acho que com o passar do tempo, você vai conseguindo ficar ainda mais adaptada às coisas que acontecem aqui. Coisas que a gente ainda não alcançou. Que a gente quer alcançar. Sei lá. A gente quer conseguir entrar na academia pra poder ter uma rotina e fazer exercícios. A gente quer tirar carteira de motorista pra poder comprar um carro. Enfim, existem muitas coisas ainda que estão nos planos que a gente vai, aos poucos, adaptando pra poder conseguir. E pra quem tem vontade de vir morar aqui, mas tem medo ou tem medo de não se adaptar com a cultura, tem medo de não fazer amigos. Tem muita gente que me fala que vem sozinha e tem medo de não ter amigos. Gente, a primeira coisa que você cria aqui, se você se permitir, é uma comunidade muito acolhedora. Principalmente de pessoas do seu próprio país. Uma amizade que você, no Brasil, levaria anos pra construir, a que se constrói em semanas. Porque tá todo mundo vivendo a mesma situação. Todo mundo se entende, todo mundo se apoia. E você... São as pessoas que você tem com quem contar aqui, sabe? Você cria uma família muito rapidamente. Se você se permitir fazer amizades, é isso que acontece. E como a gente tá o tempo todo trabalhando e tal, não sei o que... A gente sempre encontra uma razão pra se juntar e estar junto. Se você tem medo de vir morar fora, por achar que não vai se adaptar, ou achar que não vai fazer amigos, ou não vai conhecer pessoa, se dê a chance. Às vezes, você acha que não é capaz, porque você tá numa zona de conforto. E quando você é arrancado dessa zona de conforto, você percebe que você é capaz de fazer qualquer coisa. Se você tem dúvidas, estude, entenda, veja vídeos, assista, faça qualquer coisa pra vir preparado, porque você vai viver. E viva, e aproveite. Não se prenda dentro de casa, não se prenda num trabalho, não se prenda as coisas e aceite as experiências que você vai receber. Minha hora tá chegando, eu vou precisar ir. Eu vou editar esse vídeo numa velocidade da luz, porque ele tem que entrar daqui a algumas horas no canal. Próxima semana, eu volto com mais notícias pra vocês, com outros tipos de informação. Se você está assistindo esse vídeo pela televisão, pegue seu celular, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário pra eu ler e responder. Vou ficar muito feliz. E se você está assistindo aqui pelo celular, curta, comente, se inscreva. Até o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigada por me assistir. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho